21º Batalhão da Polícia Militar aqui do município de Juara, nossa equipe de reportagem na manhã desta sexta-feira veio para falar com o primeiro tenente da Polícia Militar, Tenente Elton, a respeito das movimentações no setor policial nas últimas 24 horas, que olha, foi bastante movimentado. Você vai conferir as informações das ocorrências registradas aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar nas últimas 24 horas registrou três ocorrências, todas ligadas ao trânsito, onde uma, por volta das 16h40 na Avenida José Alves Bezerra, foi flagrado um condutor de motocicleta transitando na contramão, onde ao ser abordado constatou ali que ele aparentava estar alcoolizado, o que foi comprovado através do exame de etilômetro. Posteriormente, no atendimento de ocorrência de trânsito, a condutora na rua Marília, alegava que transitava na rua Marília, quando o condutor, no sentido contrário, invadiu a mão de direção dela, ocasionando o acidente, onde foi constatado também que esse condutor, que também pilotava motocicleta, duas motocicletas envolvidas, esse condutor também aparentava estar sob efeito de álcool, o que foi também comprovado através do teste do etilômetro. E atendemos também a ocorrência de trânsito, onde ali na rua Curitiba, a condutora não, segundo, alegou que a motocicleta estava no ponto cego, invadiu ali a rua Curitiba e a motocicleta veio abarroar o veículo. Já a condutora da motocicleta alega que a condutora não respeitou a placa de pare. A gente tem que salientar que a placa de pare, ela tem que parar o veículo, não é para somente dar preferência, igual nas rotatórias, que tem aquele triângulo que dê a preferência, que você não precisa parar, você tem que dar a preferência. Agora, na placa de pare, o condutor tem que parar o veículo. Então, tivemos aí essas três ocorrências registradas ontem. No caso, dois aí, sob efeito de álcool, dirigindo, pilotando motocicleta pela cidade e, nesse caso aí também, uma invasão na pista da preferência acabou ocasionando um acidente. Isso, eu não tenho aqui uma estatística para te falar agora com certeza, mas eu acredito que, em média, quatro condutores são conduzidos à delegacia por dirigir sob influência de álcool semanalmente aqui em Juara. Isso vem sendo fiscalizado, mas é recorrente, não só aqui, como também em vários pontos. A gente tem cidades aí que, durante a brisa da Lei Seca, chega a ser 20 condutores conduzidos por esse motivo. A multa é bastante dura com relação a essa inflação de trânsito, esse crime também, inflação de trânsito administrativo e crime também, criminal, quando o condutor dirige sob influência de álcool. E acidente também que está sendo recorrente aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado.